Música Quem visita hoje o Parque Vicentina Aranha não imagina quanta história tem aqui dentro. São 85 mil metros quadrados e 3 pavilhões onde por quase 60 anos funcionou um sanatório dedicado ao tratamento de tuberculose. Tudo isso idealizado por uma mulher. Vicentina de Souza Queiroz, ou Vicentina Aranha, nome de casada, foi filha de Francisca Miquelina de Paula Souza e Francisco Antônio de Queiroz. Era neta do Barão de Limeira, do Barão de Souza Queiroz e bisneta do famoso Brigadeiro Luiz Antônio. Família de nobres que usavam um brasão concedido por Dom João VI nos idos de 1800. Mas, ao que tudo indica, a nobreza não se restringia à linhagem. Vicentina se dedicava em ajudar doentes e necessitados e buscou incansavelmente formas de poder proporcionar tratamento digno e chances de recuperação a quem sofria de tuberculose. Um estudo organizado por um estudante de medicina, enfim, e que esse estudo era de uma comparação de aspectos naturais entre a cidade de São José e cidades famosas, especialmente a cidade de Davos, na Suíça, que era uma instância climatérica para tratamento de tuberculose reconhecida na Europa. E os dados bateram, né? E isso também vai endossar essa cidade a ser um espaço para tratamento de tuberculose. Vicentina, como parte de uma família extremamente abastada, ela organizava jantares, rifas, festas, tudo para angariar fundos, para reverter ações que pudessem fortalecer e providenciar tratamento para pessoas pobres. Já no início do século XX, Vicentina despontava como liderança feminina. Organizou e liderou o movimento das senhoras paulistas e arrecadou os recursos para a construção do antigo sanatório que hoje dá lugar ao parque. Infelizmente, faleceu antes de ver a realização do sonho. Ela morre dois anos antes do início das obras, né? Então, ela não teve uma ligação em vida diretamente, mas o legado social que ela deixou do trabalho que ela tinha de filantropia, de obras de benemerência em prol das pessoas que precisavam, ficou aqui com o sanatório, uma vez que a Santa Casa de Misericórdia atendia tanto aos pensionistas, ou seja, pacientes particulares, em três pavilhões do sanatório, mas também a obra filantrópica com outros dois pavilhões, tanto para mulheres quanto para homens, que eram considerados os indigentes. Ou seja, aqueles que não pagavam por tratamento. Então, fica aí na memória dela também, dessas ações e dessa obra que a Santa Casa manteve por tantos anos. E para que a memória dessa mulher que lutava tanto pelo próximo se tornasse um legado para a nossa cidade, depois que o último paciente deixou o sanatório totalmente curado e o local foi transformado em parque, nada mais justo que dar o nome dela ao espaço. E foi assim. Hoje, essa área verde que respira bem-estar e cultura se chama Parque Vicentina Aranha. E o legado de Vicentina ainda continua vivo na herança da família. A bisneta, Maria Lúcia, ainda atua em obras assistenciais. Seguir os ideais da bisavó é um orgulho tão grande quanto saber que o nome dela engrandece um dos locais mais visitados de São José dos Campos. Naquela época, numa época em que as mulheres tinham muito pouca voz ativa, ficavam muito em casa, cuidando dos filhos e não eram muito consideradas, uma senhora, no caso minha bisavó, entendeu que o ideal seria juntar outras pessoas, trabalhar em conjunto, somar os esforços para construir um hospital para a comunidade da região e também para muitas pessoas de São Paulo que, pelo clima bom de São José dos Campos, iam para lá para fazer o tratamento contra a tuberculose. Então, eu acho que essa ideia, mais do que ter uma bisavó que tenha feito isso, tido a ideia de construir um hospital, a ideia de juntar outras mulheres e ter um protagonismo das mulheres. Não ser só uma atitude passiva, mas é uma atitude de protagonismo mesmo. Eu acho que isso é o que mais dá orgulho da geração passada. Não dá para estimar quantas vidas foram impactadas pelos ideais de Vicentina. Não apenas os doentes e familiares, mas todos os que vivem em São José. Foi a partir do sonho de uma mulher que estava à frente do seu tempo que hoje podemos usufruir desse parque tão importante para os joseenses. O ideal são essas coincidências. A existência do hospital, a ida dos médicos, o clima ser bom, as pessoas irem e reconhecerem, terem reconhecimento pelas condições do hospital, sararem do problema que tinham. Então, tudo isso fez com que essa obra tenha tido uma influência positiva na vida de São José. E não tem como a gente dissociar o crescimento, a cidade que a gente vê hoje de São José, dissociar do passado que ela tem ligado aos sanatórios. Legenda Adriana Zanotto